Os peões em A Fazenda 15 do reality show da Record TV vão ser surpreendidos pelo público durante a formação da próxima roça que acontece nesta terça-feira com o poder da chama laranja. Inclusive, no site do programa já estão disponíveis as opções da dinâmica para a votação. A escolha dos fãs também pode ser feita pelo aplicativo Kawai, patrocinador da edição. A prova do Lampião, que define quem conquista os poderes da chama laranja e branca, vai ser realizada. Nesse momento, o resultado o público confere ao vivo na Record e no Play Plus. Vale lembrar que o vencedor da dinâmica tem o poder de escolher um peão para presentear com um dos poderes, sem saber quais são eles. No momento da formação da roça, já a escolha de quem participará da prova depende de um jogo de sorte entre os participantes. E nesta semana, o público vai ter que escolher entre a opção A, que é escolha uma pessoa da baia. Ela poderá ser votada durante a votação da sede. Ou a opção B, ao final da votação, você deve anular os votos de quatro peões. Eles deverão votar outra vez em peões totalmente diferentes, exceto você. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esses poderes. Deixe no comentário, deixe o like, se inscreve no canal. Com mais informações de A Fazenda 15, eu volto aqui e informo a vocês. Fiquem todos com Deus. Se estão assistindo pelo TikTok, eu peço que me sigam. Tchau, tchau.